Fala aí galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o Rika, sou trazendo mais um vídeo de New Super Mario Bros. Rew Casa do Toad... Não, vamos para o primeiro castelinho do mundo da água Caraca, que que é isso? Não, não acredito, só falta até aquele negócio gigante e na água ainda, não é possível, cara Não, não, o cogumelo vem aqui, o cogumelo, o cogumelo, o cogumelo O bicho vai pegar agora, hein? Olha isso Olha essa ferramenta, velho Não, calma aí, calma aí, calma aí Cara É bom ir devagar aqui, hein Ufa Pelo menos a água saindo O que eu pego a fila ali? Isso daí O que eu fiz que apareceu? Nossa, que medo Nossa Caraca, meu Droga Que vacino Não Puxa vida Que vacilão Bom, a gente já sabe como que funciona Vamos ver se tem algum item escondido aqui, peraí Nada Nadando Nadando, nadando Podia ter alguma coisa, viu Não, volta aqui, volta aqui E aqui, não tem nada? Não tem nada Não tem nada Nossa, moeda gigante aqui O que é isso, meu? Muito bem Muito bem Muito bem Pegou a muadona E perdeu A flor de gelo A flor de gelo Ixi Vamos ficar abaixadinho aqui agora Opa Não é agora Podia matar Podia matar essas caveirinhas Esse negócio, né Impressionante que isso não morre Droga Droga E agora? Será que ele se refaz? Ah, se refaz mas lá embaixo A gente encontra uma florzinha de gelo, né Precisa de uma florzinha de gelo Ah Isso daqui também é útil Ó Uhul É, nem tanto aqui, né Caraca Mas que coisa, hein Bom, pelo menos a moeda nós pegamos Boa 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 Antes Ah, não Aqui tem que ter alguma coisa Não tem Sério Que não tem nada escondido Vou ter que lutar sozinho Sem nenhum cogumelo Bom Errou Então vamos lá A bruxinha do Playstation Opa Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Não Droga Como de novo Ah, tartaruguinha Vocês vão ver agora comigo Droga Que que é isso Ah, que beleza, hein Facilitou a minha vida Pra caramba Caraca Acabei de descobrir uma coisa nova Vamos Agora não Agora não Agora não Agora não Agora sim Vamos Vamos É isso aí Garoto Estamos Novamente Na porta vermelha A porta da esperança A bruxinha do Playstation Venha pra cima Tome Essa Venha 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 Tome Mais uma É o seu fim Sim Somos o number one